E aí Fiel, depois da boa vitória no meio de semana, em outra competição, voltamos a atenção agora para o Campeonato Brasileiro. Como vocês perceberam, o técnico Wanderlei Luxemburgo utilizou uma equipe alternativa com muitos garotos, na Libertadores, que nos garantiu vaga à Copa Sul-Americana. A partir de agora, para o Brasileirão, voltaremos a jogar com a nossa força máxima, o nosso time titular, que ficou durante toda a semana realizando treinamentos aqui no CT Joaquim Grave. Vocês estão acompanhando aí, a partir de agora, imagens da última preparação, do treino que fechou então este trabalho da preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, 11 da manhã. E atenção Fiel, faz tempo que a gente não joga nesse horário, domingo de manhãzinha, às 11 da manhã, então a partida por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Treinamento que aconteceu na academia, depois aqui no campo também nós tivemos toda a preparação que envolve tanto a parte tática como a parte física, com o aquecimento, a ativação. E depois os trabalhos específicos, né, de defesa, de ataque, com os 11 distribuídos ali que vão iniciar a partida, os últimos ajustes no comando do nosso treinador Wanderlei Luxemburg. Bom, e como os jogadores titulares ficaram durante toda a semana aqui realizando esse treino específico, né, para a partida do Campeonato Brasileiro, precisamos da recuperação dentro dessa competição, né, sair um pouquinho ali da zona da confusão, como diz o nosso técnico, o assunto não poderia ser outro, né, falar justamente a partir de agora para a Fiel como foi essa semana de treinos e como o Corinthians chega para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, é um jogo importante, temos que voltar a ganhar no Brasileiro, que é o mais importante, porque a gente vem conversando durante a semana, estamos focados para amanhã, sabemos que vai ser um grande jogo para uma grande equipe, espero que a partida esteja junto com a gente também, para a gente retomar as vitórias brasileiras. Obrigado.